Música Vocês vão precisar de um palito de churrasco E aí com uma fitinha de EVA nós vamos pegar uma cola quente E enrolar na pontinha do palito para fazer uma base Música Pegue um cachepô da patrulha canina e cole essa parte do palito que fizemos com EVA No centro dele para dar uma estabilidade Música Em seguida pegue um molde da patrulha canina que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E cole nesse palito de churrasco Música Para finalizar e dar um acabamento escondendo essa parte do palito Peguei umas balas de coco e coloquei dentro do potinho Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Tchau Tchau